Água mola e pedra dura Oh, 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 a gente se merece Oh, 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 somos colates do chiclete Eu de cá, você de lá, saudade falou mais alto Mas tô partindo agora, condensino aos seus braços A tristeza não existe, felicidade chegou primeiro Quando amor é de verdade, nem precisa de dinheiro Ai, 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 nos amamos demais Ai, 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 tudo é fé, só o que a gente faz Ai, 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 é muita treta Sou seu Romeu, você é minha Julieta Ai, 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 nos amamos demais Ai, 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 tudo é fé, só o que a gente faz Ai, 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 é muita treta Sou seu Romeu, você é minha Julieta Água mola e pedra dura Tanto bate até que fura Nosso amor é tão legal, esse amor ninguém segura Oh, 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 a gente se merece Oh, 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 somos colates do chiclete Oh, 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 a gente se merece Oh, 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 somos colates do chiclete Viaje porque eu preciso Ou porque eu te amo Se estou longe de você A saudade me consome Mas estou logo chegando Muito amor, vou lidar Boas intenções, presente se completar Ai, 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 nos amamos demais Ai, 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 tudo é fé, só o que a gente faz Ai, 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 é muita treta Sou seu Romeu, você é minha Julieta Ai, 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 nos amamos demais Ai, 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 tudo é fé, só o que a gente faz Ai, 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 é muita treta Sou seu Romeu, você é minha Julieta Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Tanto bate até que fura Meu Deus do oi Tanto bate até que aos demais A esperança Réalisei Nogu